Ô Felipe, pergunta, o Irmão Longo falou o que na perca dos castelos lá? Qual foi a justificativa dele? Essa é sempre a melhor parte, né? Eu não olhei o Facebook, mano. Ele postou textão, rolou alguma parada assim, nananã. Falou nada? Nenhuma? Perdeu a senha? Ah, um clássico então. E aí entrou, beleza? Um clássico então. Então nada mudou, né? Nada mudou. Passou um tempo de postar e depois falou. Hoje tava chamando o TTR de pobre de novo? Não aprende, né? Não aprende. Eu fiquei sabendo que teve uns times que... Fiquei sabendo que teve uns times que pulou... Pulou de lado no Ásia, mano. Fiquei sabendo que teve uns times que pulou de lado. Ele não falou que ia givar e fazer um super server pros pilotos dele aprenderem com os prós? Ué, ué. Ele postou... Sim, dois times. Ele postou hoje lá falando do boneco do Uami, que não tem o certifato ainda novo. Mostrou os do Ted e do Drago. Sendo que o boneco dele, o Blanco, sequer tem ainda. Brother Long, eu acho que... Eu acho que o Brother Long... Ele não é um... Eu acho que ele é um... Sei lá, mano. Ele é meio doidão, né? O Ted não ia vender, não? É um IA? É tipo isso. É tipo assim, meus amiguinhos têm, vocês não têm, mas eu não tenho. O Ted tá gigante. 600k? Meu amigo, véi. 600 fucking K? Qual lanceiro que ia vender? É o Ted? Ou é algum outro? Mano, 600 fucking Ks é K, hein, véi. Na moral, mano. Nenhum homem queria comprar o Ted, mas ele não... Ele vende nada. Entendi. Da hora, da hora.